Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Será realizado na quarta-feira, 14 de março, no CTG Província de São Pedro, uma palestra com o Tenente Coronel Luciano Zucco sobre dicas para se prevenir da ação dos criminosos nas mais variadas circunstâncias. O especialista em segurança pública abordará diversas fases da criminalidade e oferecerá dicas simples e objetivas para os cidadãos se prevenir da ação dos criminosos. A palestra Segurança Pública do Estado e Município acontece a partir das 20h30min e a entrada será somente 1kg de alimento não perecível, que serão doadas para uma instituição de caridade do município. Legenda Adriana Zucco